Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Uau! Olha quantos animais presos na lama pessoal! Minha nossa! Dessa vez tem bastante animais aqui, hein? Mas e aí? Vamos lavar todos esses animais que estão sujos de lama? Então bora lá! Elande! Siri! Opa! O Elande caiu! Besouro gigante! Elefante! Zebra! Tubarão Martelo! Tubarão Martelo! Uço Pardo! Urso Pardo! TIGRE! TIGRE! PORCO! TIGRE! MORSA! Opa! É melhor deixar esses animais na água, pessoal! Porque senão eles vão morrer! Então deixa eu levar o tubarão martelo pra água! E agora o Siri! RINOSCEROTE! GALO! ESTRELA DO MAR! LOBO! CAVALO MARINHO! HIPOPÓTAMO! HIPOPÓTAMO! ARANHA! ARANHA! RATO! Ups! O galo caiu! COALA! COALA! CACHORO! CACHORO! BR essence! POUCO! LINCE! ENGI series! Essa orca as pessoas confundem com uma baleia, mas é um golfinho pessoal. Pangolim Cobra Cabra Girafa Camelo Ganso Vaca Tartaruga Terrestre Morcego Lagosta Leão Bode Sapo Formiga Minha nossa, olha o que eu fiz pessoal, derrubei um monte de animais na lama. Poxa vida, olha o que uma formiguinha é capaz de fazer, aliás uma formiga gigante né? Então deixa eu lavar esses animais rapidinho, e aqui está ela, olha o tamanho dessa piga, é enorme, vocês já tinham visto formiga desse tamanho? Pois eu não, e agora só falta o pangolim, prontinho. Poxa vida, olha o pangolim, prontinho, 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 prontinho. Poxa vida, olha o pangolim, prontinho, 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 prontinho ou prontinho, 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 prontinho... Lula Everybody Lula Gigante Gepardo Guepardo Urso Panda Búfalo E o último animal é o Tubarão-Baleia Então é isso, pessoal! E aqui estão todos os animais que tirei da lama! Opa! Espera aí! Esse bichinho aqui tem que ir para a lama, não é mesmo? Ai! O galo caiu! Deixa eu lavar ele rapidinho! Agora sim! O porquinho está onde ele deveria estar, né? Deixa eu jogar até mais um pouquinho de lama nele! Ele gosta bastante, pessoal! Então é isso! Eu vou ficando por aqui! E vocês já sabem, né? Espero vocês no próximo vídeo! Tchau, tchau, meus amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!